Tá todo mundo muito nervoso, atenção esse momento fica no ar. Mas antes de conhecermos nossos últimos finalistas, vamos lembrar quem são os dois candidatos que já estão classificados para a grande final. Fernando. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrega. E Duda Furacão. Você que me faz cantar, assim ainda bem. Olha, essa final vai ser demais. Mas chega de mistério. Por favor. Breno, pode entrar com o resultado. Oi, braqueia linda. Vem cá, tem xaveco pra alguém hoje? Primeiro, braqueia aqui. Opa. Eu não sou GPS, mas se leve com a minha felicidade. Ai, Breno, que lindo! Pra quem agora? Pra Afonso. Capricho, capricho, hein? Vocês vão lá me sacaneando aqui, hein? Dois piolhos. Eu tava fazendo uma balada numa cabeça de um... Raipo Peludo. Dois piolhos. Aí um deles fala... Opechou, 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 opechou. E agora faltou ele. O jangô também é uma piada. Bande abraço. Uma loira tava fazendo... Tava fazendo uma compra lá no mercado. Aí ela pegou um monte de bolachas e abriu todas, mas não comia todas. Aí ela foi pagar. Aí o homem... Aí o que a... Caixa ou caixa? Caixa. Ele falou assim... Por que você pegou todas... A bolacha e abriu todas? Ué, porque lá no pacote tava escrito... Abra aqui. Ó. Tô de olho em você. É. Manda beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo. Tchau, Breno. Obrigado. Aplausos pra ele. Tchau, Breno. Tchau, Breno. Tchau, Breno. Tchau, Breno. Tchau, Breno. Tchau, Breno. Mas agora o momento é muito sério. Isso foi só pra descontrair. Boa sorte a todos os candidatos. Tô aqui com o envelope, que a plateia votou e escolheu. O primeiro finalista dessa noite do Ídolos Kids é... Catarina! Lá vem ela, Catarina! Parabéns! Obrigada. Parabéns. Obrigada. Catarina, como é que é, depois dessa maratona de cantoria, estar na final do Ídolos Kids? Eu estou representando essas pessoas que têm vontade de ser cantora, que têm vontade de estar aqui neste palco maravilhoso. Muito bem, mamãe. A emoção de ter a filha na final do Ídolos Kids. A emoção são lágrimas sempre, né? Eu sou a mãe mais chorona do Ídolos Kids. Muito bem. Muitos após segura aqui, sua envelope da final do Ídolos Kids. Podem aguardar ali. A Catarina já foi escolhida. Mas agora chegou a vez dos nossos jurados elegerem o último candidato que vai pra grande final. Vocês já chegaram numa decisão? Bem, Cássio, chegamos e foi muito difícil porque eu acho que hoje foi... A gente teve uma das melhores apresentações. Bem, a quarta criança finalista do Ídolos Kids é... Ayumi! Ayumi! Aplausos pra ela, Ayumi! Parabéns! Parabéns, mãe! Ayumi, finalista do Ídolos Kids. Bom, é uma emoção muito grande. Eu queria agradecer a todos vocês. E eu queria dizer também que eu tô muito feliz de estar aqui agora. A gente tá muito feliz de estar na final também. Parabéns, mamãe. Então, quando a gente acha que a gente já viveu tudo, aí vem mais uma etapa, mais uma emoção maior ainda que a anterior. E a gente queria agradecer todo mundo de coração. Vocês estão de parabéns. Fica aqui comigo, Ayumi. Também pode esperar ali. Catarina, vem pra cá. Muito bem. A Catarina e Ayumi estão na grande final do Ídolos Kids, ao lado de Fernando e Duda Furacão. Eles estão muito perto, mas apenas um vai se tornar o primeiro Ídolo Kids do Brasil e levar, além do título, o grande prêmio de 100 mil reais pra casa.